A minha mãe, ela começou a trabalhar, ela foi pra cidade também, minha mãe sempre foi muito batalhadora, assim, daí ela foi pra cidade, começou, ela veio de um lugar, de um relacionamento muito abusivo com meu pai, né, de violência doméstica, e aí ela conseguiu sair desse lugar. Atou vocês três? Três, pegou os três e foi embora, assim, com muita garra, assim. Por isso vocês foram pra cidade? É muito louca, é muito doida essa história. Mas vamos lá. A minha mãe, ela, tipo, meu pai já faleceu, tal, mas a minha mãe, ela viveu com meu pai por muito tempo, vivendo isso, né, esse abuso, tal, e aí um dia ela falou que ela decidiu ir embora, ela contando isso pra mim, já depois, já adulta, olha que louco, que ela falou bem assim pra mim, contando pra gente, né, que ela falou assim, ou você me mata hoje, nessa noite, ou eu vou embora. Olha, não tem outra, não tem outra escolha, não tem outra escolha. Ela falando isso pra ele. Ela falando pra ele, aham. Ou você me mata hoje, ou eu vou embora. E ele passou a noite inteira com a arma na cabeça dela. Que pesado, cara. Louco, né? Nossa, muito pesado, muito triste. E aí, ele teve que sair de manhã, passou de manhã, ele saiu, e aí foi tirar leite, alguma coisa de vaca que acordava cedo, e aí ele, ela pegou e falou assim, aí ela pegou, o tempo que ele saiu, o ônibus passou um pouco mais cedo, ela saiu correndo com a gente pra beira da estrada, assim, pegou, entrou com a gente, só com a gente. E pegou a gente, colocou dentro do busão, e daí o busão, o ônibus parou, ela entrou, mas antes de ela passar a roleta, ele chegou com o cavalo, jogou o cavalo no meio do ônibus, parou, entrou dentro do ônibus, tirou toda a roupa dela dentro do ônibus. E aí, pediu pra descer os filhos todos, a gente desceu com ele, mas ela não desceu, aí ela falou que uma professora, eu acho, minha ou dos meus irmãos, não lembro, deu uma roupa pra ela, ela foi pra casa, no outro dia ela voltou, pegou todas as coisas, foi com a polícia lá, pegou todas as coisas e foi pra cidade. Pegou vocês? E nunca mais, tipo, voltou com ele, assim, por isso que eu falo assim, cara, mas ela foi muito, muito, muito forte. Você tinha quantos anos? Nesse sentido, eu tinha uns sete, oito. Você lembra desse momento? Cara, pouco, pouco, assim, sabe, eu lembro aqueles flash, assim, aquelas coisas muito vagas, assim, sabe? De estar no ônibus, de descer. Isso, de estar no ônibus, eu lembro, ah, chamando, eu indo, mais coisas, eu tinha uns sete anos, né? Mas tem coisa que o cérebro da gente apaga também, né? Então, eu lembro de pouca coisa, assim, sabe? Mas eu lembro, aí no outro dia ela foi, buscou a gente, levou todo mundo pra cidade com ela, e aí ela começou a luta dela, assim, com a gente, sabe? A princípio, a gente teve que ficar separado um tempo, eu fui pra casa da minha avó, minha irmã ficou com a tia minha, meu irmão foi pra casa do meu avô, enquanto ela armava um trabalho. E aí ela conseguiu um emprego de faxineira, tal, de doméstica na época, né? Conseguiu um emprego, ficou um... se estabilizou, assim, né? Conseguiu comprar algumas coisas, eu lembro que a gente tinha uma casa de um quarto, e aí era um colchão com um tijolo, era com um tijolo, dois tijolos, assim, dois, assim, tipo, seis tijolos. Seis? Oito, oito tijolos. E aí, e a cama em cima, assim, um fogão, tal, e aí ela depois pegou, né? Tipo, todo mundo de novo e voltou a morar com ela, assim. E aí foi o tempo que a gente, e depois ela conseguiu comprar a casa dela, ela tava trabalhando sozinha. E aí foi isso. Muita dificuldade, então, vocês passaram, assim. É, sim, mas é isso, né? Porque quando eu ganhei o Big Brother, uma vontade minha era comprar uma casa pra minha mãe. Mas eu sempre, é muito, muito, muito legal também eu falar sobre isso, porque a minha mãe, ela conseguiu comprar a casa dela. Eu não dei casa pra minha mãe, ela já tinha a casa dela, entende? Era uma casa mais simples, obviamente, ela ainda tem essa casa. Eu dei uma casa melhor pra minha mãe, mas eu acho que às vezes, eu já falei isso em alguns lugares, eu dei uma casa da minha mãe e eu não falava, às vezes, assim, a minha mãe comprou a casa dela. Ela já tinha a casa dela. Então, eu acho legal dar mérito e falar sobre isso, sabe? Ela com o suor dela comprou a casa dela. Exatamente, sozinha, eu acho que isso até, tipo, como fosse a história dela, sabe? Ela sozinha eu fui lá e comprou a casa dela, assim. Não foi eu que dei a primeira casa pra ela. Você só melhorou um pouco as condições. Exatamente, exatamente. Quando eu saí do Big Brother, eu dei uma casa melhor pra ela, tal. Mas, dei um conforto a mais. Que era o seu objetivo, né? Ao entrar no programa. É, esse era o meu maior objetivo e o único era esse. Era entrar lá e dar uma casa melhor, assim, pra ela.